Hoje é beat, solta o beat Senta aqui e vamos conversar Eu descobri no seu olhar O beijo que eu te dei te fez pirar Mas você não quer namorar um vagabundo A princesinha não quer mais um vagabundo Tchutchuca, quando eu chego perto da sua nuca Cê sabe e não consegue segurar A loucura vai da cama pro sofá Tchutchuca, quando eu chego perto da sua nuca Cê sabe e não consegue segurar A loucura vai da cama pro sofá Senta aqui e vamos conversar Eu descobri no seu olhar O beijo que eu te dei te fez pirar Mas você não quer namorar um vagabundo A princesinha não quer mais um vagabundo Tchutchuca, quando eu chego perto da sua nuca Cê sabe e não consegue segurar A loucura vai da cama pro sofá Tchutchuca, quando eu chego perto da sua nuca Cê sabe e não consegue segurar Cê sabe e não consegue segurar A loucura vai da cama pro sofá Cê sabe e não consegue segurar Cê sabe e não consegue segurar